O episódio 11 da série que vai resolver os seus jantares de inverno é aquela opção para quem quer comer massa e sopa ao mesmo tempo. Venha aprender esse caldo de brócolis, ervilha e manjericão. A massa de hoje vai ser linguine integral. Colocamos para cozinhar junto com sal com alho pitada natural e depois que cozinhar, escorre e deixa ela na panela com a tampa fechada para manter aquecida. Agora é só preparar o caldo, refogando a cebola no azeite, colocando um pouquinho aqui de sal com alho para refogar junto. E quando a cebola começar a caramelizar, pode colocar o alho e refogar por mais 2 minutinhos. A base de sabor vai ficar por conta do caldo de legumes da vovó que a gente ama. Pode acrescentar água fervente ou deixar ferver e depois colocar o brócolis e as ervilhas já descongeladas. Aqui nós vamos cozinhar em fogo baixo, então mistura bem, tampa a panela e deixa ali por mais ou menos 5 minutinhos. Transfere tudo para o liquidificador junto com suco de limão, gengibre ralado, melado de canapetada natural, é só um toque para equilibrar o sabor. E folhas de manjericão, é bastante mesmo. Bate em velocidade alta e quando tiver mais homogêneo, é só servir na kumbuka, junto com a nossa massa. E ela vai por cima do caldo, é um jeito super diferente de servir e fica uma delícia. Finaliza com um fiozinho de azeite, mais algumas folhas de manjericão e ainda vamos acrescentar o japonês a pitada natural, que traz gengibre, entre outros temperinhos que vão dar um toque final muito gostoso aqui. Não esquece de salvar, fazer por aí e marcar arroba pitada natural para a gente ver. Tchau. Tchau.